Vamos de música boa no Revista Agora, animar essa quinta-feira. Tá cinza lá fora, mas aqui tá tudo colorido e muito animado. Gabili, bem-vinda! No meu estilo abusada, dona da parada Desço rebolando com cara de debochada Toda provocante, eu sou venenosa, sim Mas é assim que você gosta É assim É assim É assim E você gosta sim Gosta porque sabe que não é facinho Mas quando eu rebolo eu faço gostosinho Vem do jeito que te deixa maluquinho Doidinho, doidinho E você gosta sim Mas só de maldade eu quebro de ladinho Se tiver coragem vai chegar juntinho Sabe que só eu te deixo maluquinho É, e é assim que você gosta Quando eu te olho naquela intenção Com um sorriso de provocação Vinjo que sim, depois digo que não Eu sensualizo pra você saber Quem é que manda, quem tem o poder Já tá ligado que não é você, não Mas é assim que você gosta No meu estilo abusada, dona da parada Desço rebolando com cara de debochada Toda provocante, eu sou venenosa, sim Mas é assim que você gosta É assim É assim É assim Mas é assim que você gosta É assim É assim É assim E você gosta sim Gosta porque sabe que não é facinho Mas quando eu rebolo eu faço gostosinho Vem do jeito que te deixa maluquinho Doidinho Doidinho E você gosta sim Mas só de maldade ou quebra de ladinho Se tiver coragem vai chegar juntinho Sabe que só eu te deixo maluquinho É, e é assim que você gosta Quando eu te olho naquela intenção Com um sorriso de provocação Finjo que sim, depois digo que não Ah, 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 ah Eu sensualizo pra você saber Quem é que manda, quem tem o poder Já tá ligado que não é você, não Mas é assim que você gosta No meu estilo, abusada Dona da parada Desço rebolando com cara de debochada Toda provocante Eu sou venenosa, sim Mas é assim que você gosta É assim É assim É assim Mas é assim que você gosta É assim É assim É assim Mas é assim que você gosta Ah, delícia Tudo bom, lindona Olha Que astral bacana Que delícia, hein São dois É do Rio Ai, então vai ficar Não economiza o beijo Não, a gente que é econômico Porque o paulistano tá sempre com pressa A gente dá um só e já Eu chego aqui, eu fico no vácuo direto Que eu vou dar o segundo A pessoa já deu as costas agora Mas forte, forte o segundo Beijar nunca é demais, gente Beijo nunca é demais, né, gente Agora, me conta Lançando o CD Primeiro trabalho Sim, primeiro trabalho Na verdade eu lancei Deixa rolar, né Que é a participação do Mica Que inclusive mora aqui Em São Paulo Já esteve aqui Esteve aqui também Está arrebentando lá no Dancing Brasil É, o Mica é sensacional E a partir daí eu lancei Você gosta sim Que tem a participação do Mica Ludmilla também Tá incrível O clipe tem um mês e dez dias Chegando em quatro milhões De visualizações Eu fico muito feliz Por eu ser uma artista nova Assim, né Não ter todo esse público ainda Então é sinal que Caiu na graça do público mesmo E a galera está curtindo Então eu fico bem feliz Por causa disso Ah, está no caminho certo, né Muito legal Seguindo o caminho aí De quem, né De quem deu certo Anitta, Ludmilla também, né É, na verdade Anitta, ela abriu um leque Para a gente seguir Assim, cada vez que ela Ultrapassa mais barreiras Assim, ela deixa o caminho Aberto para a gente Ela é uma grande referência Então eu fico muito agradecida Também por isso E eu estava vendo no clipe ali Que você dançou pra caramba Eu queria saber como que é no show Você também dança Daquele jeito no clipe? Fala um pouquinho como é que é Manter o fôlego e a afinação É, não deve ser fácil Eu danço e canto no show também Eu ia dançar aqui também Mas eu também Saio também de manhã Fiquei meio tinda Mas eu danço e canto também Nos shows A performance é a mesma do clipe Inclusive vou subir um tutorial De coreografia agora no meu canal Para ensinar a galera A coreografia Eu gosto muito de dançar Desde pequenininha E para manter o fôlego mesmo É mais a rotina que a gente tem Eu faço às vezes dois shows Em uma noite Às vezes é show Todo fim de semana Então o corpo acaba acostumando com isso Quando eu posso também Eu descanso demais Porque eu durmo muito Então acho que dá para repor Essa energia Claro, muito bom Ainda tem essa prerrogativa Aproveita, né? Eu durmo demais Você começou bem cedo, né? Comecei Comecei aos 4 anos de idade Na igreja No gospel Eu gravei meu primeiro disco Aos 10 anos Gravei o segundo aos 14 E a partir daí Eu comecei a fazer alguns eventos Que às vezes as pessoas pediam Para eu cantar uma música Fora do gospel, né? Para não... De repente Às vezes era um evento de rua De prefeitura Para não rotular a religiosidade Enfim E aí eu criei um amor Pela música de uma forma geral E foi quando eu decidi cantar A música secular E deu super certo Meus empresários hoje Me colocaram numa gravadora incrível Que é a Universal Music Que está fazendo minha carreira decolar Enfim Estou muito agradecida E trabalhando demais Querendo que dê muito certo E a gente está aqui E a torcida também, claro Ah, com certeza Talvez melhor E olha só a agenda de show Gente, que espetáculo No dia 13 de abril Beija-flor, Rio de Janeiro No dia 20 de abril Maricá, também Rio de Janeiro No dia 21 do 4 Em Rio das Ostras E também 29 de abril Em Queimados Tudo lá no Rio, né? Tudo lá no Rio A maioria dos shows é no Rio Mas eu fiz um show aqui em São Paulo No mês passado Eu fiz nada de novo Vem mais vezes, poxa Não, eu vou vir mais vezes Então galera, vamos ligar Ai, estou aqui de Gabile aqui em São Paulo Vou passar o telefone para o pessoal Já ir anotando 0-21-3687-9350 Ou 21-3687-9353 Nas redes sociais pode e deve seguir Facebook.com.br Oficial Gabile Também no Instagram.com.br Gabile Oficial E no Twitter.com.br Gabile Oficial Tem também canal no Youtube Para curtir lá Isso, é Gabile V Vou lembrando que o Gabile Ah, está escrito ali É G-A-B-I-L-Y Que a galera sempre confunde Tá certo E é isso Estou muito feliz de estar aqui Quero agradecer Obrigada A Revista da Cidade A TV Gazeta Que sempre abraça A gente assim nesse início E quero voltar sempre Para estar falando das minhas novidades Vocês são todos muito simpáticos Estão muito bem recebidas Quero agradecer de verdade A gente que agradece a presença Uma simpatia Uma querida Sucesso, viu? Beijo para você Até a próxima Não demora a voltar não, hein? Tá bom Olha, sempre cheio de novidades, né? Que legal, adorei Tchau